Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tive o tecido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sacaste tua vida em mim Tive o tecido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante e finito e ousado amor de Deus Oh, que deixam as noventa e nove só pra te encontrar Não posso contá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim, se enchego Oh, impressionante e finito e ousado amor de Deus Traz luz para a sombra Escala as montanhas pra me encontrar Derruba a muralha de sonhas mentiras pra me encontrar Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar Derruba a muralha de sonhas mentiras pra me encontrar Oh, impressionante e finito e ousado amor de Deus Oh, que deixam as noventa e nove só pra te encontrar Não posso contá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim, se enchego Oh, impressionante e infinito e ousado amor de Deus E aí E aí Amém